Casa de Tábua Que espera por ti, que espera por ti Grandes fachadas, polidas, engalanadas, como convém Vem a grandes senhores, mas olham dos bastidores Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Panças rotundas, bem gordas, rubicundas de bomba não São o que mais praia há e o povo em encher-lhes a pá Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Vozes ao vento, com força, com sentimento, mira acestada Nada há que não se enganar e saber como lutar Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Que espera por ti, que espera por ti Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti Há sempre um Portugal desconhecido Que espera por ti, que espera por ti